Sabe qual a coisa mais interessante que existe no universo? Não sabe? Pessoas! Existe alguma coisa mais interessante para a gente do que pessoas? Nenhuma tecnologia do mundo é mais interessante do que uma pessoa. Até porque por trás da tecnologia tem sempre uma pessoa. E se for uma pessoa interessada em aprender, em estudar, em crescer como você? Aí sim! Aí não tem tecnologia que possa ser mais interessante que uma pessoa. E para nós que estamos estudando qualidade, não custa nada lembrar que quem faz a qualidade são as pessoas. Pessoas que com as ferramentas certas na mão fazem a qualidade aparecer. Agora a pergunta é essa. Você sabe quais são essas ferramentas? Quer saber? Então preste atenção nessa teleaula. Nesta teleaula, que é a última deste módulo, você vai conhecer as 7 ferramentas que ajudam no processo de implantação de um sistema de qualidade. a estratificação, o histograma, o diagrama de pareto, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de dispersão, a folha de verificação e o gráfico de controle. Como você está vendo, a teleaula de hoje é super importante para você aprender a trabalhar com qualidade, não é? Então fique ligado, porque para acabar com o bicho de 7 cabeças da baixa qualidade, só com as 7 ferramentas que estão chegando aí. Zé! Oi! Vem cá! Muito bem, meus amigos. Aqui dentro, nós temos o segredo do nosso sucesso daqui pra frente. O que é que você tem aí dentro? O bilhete premiado da cena pra gente comprar aquele equipamento novo? Não, não, não. Ele vai dizer que aqui dentro está cheio de diamantes e pedras preciosas. Hum, nada disso. Vocês não vão acertar nunca, olha. Aqui dentro nós temos nada mais, nada menos do que as 7 ferramentas da qualidade. 7 ferramentas? Eu posso dar meu palpite? Claro. Você tem aí dentro uma broca pra furar sua cabeça dura. Hum, e deve ter também uma furadeira de alto impacto. Desse jeito você não vai acertar nada. Então deixa eu tentar. 7 ferramentas da qualidade. Primeiro um micro computador moderníssimo, depois uma furadeira laser, depois é um controle automático... Pode parar, pode parar, senão vocês não vão pegar o espírito da coisa. Então vamos tirar uma ferramenta de cada vez, tá bom? A primeira ferramenta é... A estratificação. Estratificação? Uhum. Que diabos de ferramenta é essa? Calma, eu explico. Mas antes, vamos conferir o que quer dizer essa palavra meio cabeluda. Estratificação. Estratificação, ato de estratificar, quer dizer separar coisas ou pessoas em conjunto, ou em determinados grupos. Bom, esse é o sentido geral da palavra estratificação. Agora vamos ver como fica a estratificação numa empresa a serviço da qualidade. A estratificação, como ferramenta de qualidade, é um método para separar em grupos. Quer dizer, para estratificar. Para separar um conjunto de dados, de modo que a gente perceba, nesse conjunto, um mesmo padrão. A gente faz uma estratificação, por exemplo, quando a gente examina a produção de acordo com os turnos de trabalho, para saber qual é o mais produtivo. Quando a gente divide os trabalhadores entre mais novos e mais experientes, para ver qual grupo comete menos erros, a gente também está estratificando. Assim como quando a gente divide a produção por dias da semana, por exemplo, para ver qual é o mais produtivo. Eu acho que eu entendi. A gente coleta esses dados aí, quer dizer, os dados estratificados, para ver se eles estão obedecendo algum tipo de padrão, é isso? Perfeito. João acertou na mosca. Quer dizer que a gente vê o que se repete naquela parte que a gente estratificou e quais são as diferenças dela com as outras. Exatamente, Zé. Olha, eu estou vendo que vocês entendem tudo de estratificação, hein? Não é bem isso não, Derbal. Eu acho melhor você dar uma explicação bem clara de como funciona a estratificação. Olha aqui um exemplo de estratificação. Uma pesquisa eleitoral completa. Repare que a pesquisa divide os eleitores por região onde moram, por idade, sexo, nível social, nível escolar e por aí vai. É um bom exemplo do que a gente chama de estratificação. Lista de verificação. Pelo menos essa não vai precisar de dicionário. É, mas vai precisar de uma boa explicação, hein, Derbal? Ah, isso vai. Preste bem atenção na lista de verificação. A lista de verificação é a nossa segunda ferramenta para a qualidade. Veja, nela você pode levantar todos os dados sobre a qualidade de um produto. Ou mesmo o número de ocorrências sobre um evento qualquer. Na verdade, a gente faz lista de verificação a toda hora, né? Até para fazer feira, a gente precisa de uma lista dessas. Basicamente é verdade. Só que como ferramenta de qualidade, a lista de verificação ajuda a gente a resolver problemas. Eu acho que o fator tempo entra nessa lista, não é, Derbal? Fator tempo? Tá virando cientista, Zé? Chique! Chique ou não, ele tem razão. O período de coleta de dados, assim como o tempo que a gente leva para coletar, eles entram nessa ferramenta de trabalho da qualidade. Tá, então vamos ver qual é a próxima ferramenta, Derbal? Então vamos à próxima que é... Histograma. Histograma? Ih, Zé, vai precisar de dicionário de novo. Histograma. Tabela para registrar a evolução histórica de um fenômeno. Olha, para registrar a evolução das coisas ao longo do tempo, é que a gente faz um histograma. Um histograma, na realidade, é um daqueles gráficos estatísticos que tem umas colunas. Ah, para a gente ver a variação de produção durante a semana, por exemplo. Isso, olha, eu tenho um aqui, ó. A gente tem um eixo vertical onde vai entrar o número, a frequência de ocorrências. E um eixo horizontal onde vão entrar as diferentes classes. Ah... Aí também era bom dar um exemplo. Exemplo. Este histograma aqui mostra quanta gente teve que esperar na fila de um supermercado e por quanto tempo. Nesse primeiro grupo, estão os que esperaram de um a seis minutos. No segundo grupo, estão os que esperaram de seis a doze minutos. No terceiro grupo, os que esperaram de doze a dezoito minutos. E assim por diante, até o último grupo, onde o pessoal teve que esperar de trinta a trinta e seis minutos. Portanto, este histograma mostra que a espera máxima foi de trinta e seis minutos. Mas mostra também que muitas pessoas esperaram de um a seis minutos, enquanto poucas pessoas esperaram de trinta a trinta e seis minutos na fila. Muito bem, então vamos ao próximo da fila, que é... Diagrama de Pareto. Isso pra mim é grego. Não, isso é italiano. Na verdade, Pareto foi o inventor do gráfico de coluna. A altura de cada coluna reflete a frequência do problema. Olha, vocês vão entender como funciona o diagrama de Pareto. Vamos supor que a gente tivesse uma fábrica de sapatos. Certo. Embaixo da risca horizontal, a gente vai colocar a possível perda de material. Me ajuda, Zé? Então olha, tem perda de couro, de sola, cola e de enfeite. Muito bem. E ao lado da risca vertical, a gente vai colocar os possíveis percentuais de perda. Por exemplo, aqui nesse gráfico, 60% de perda de couro, tá? 20% de perda de sola, 10% de perda de cola e mais ou menos uns 5% de perda de enfeite. Pô, vai ter desperdício assim lá na caixa prego, meu. Isso é só um exemplo, João. Olha, daí a gente tira a seguinte conclusão, de acordo com o Pareto. É preciso eliminar os elementos com maior frequência. E no nosso caso, o elemento que tem maior frequência é a perda de couro. Ou seja, isso precisa ser eliminado. Ah, tá. Claro, vai fazer uma economia de uns 60%. É mole? Não, não. Não é mole, mas também não é tudo, hein, João? Muito bem. Agora vamos tirar mais uma ferramenta muito importante. Vamos ver. Diagrama de causa e efeito. Olha, ele serve pra descobrir problemas que causam má qualidade num produto ou num serviço. Mas aí também elas vão dar um exemplo, hein, Aderbal? Então vamos a um exemplo de diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito também é chamado de espinha de peixe. Ele parece uma grande seta que aponta para o problema. Veja, aqui aparecem as possíveis causas de problemas num restaurante. Desde a máquina, que pode ser um refrigerador com defeito, até a matéria-prima, que pode ser de má qualidade, passando pela mão de obra, que pode estar em falta, até o método, que pode incluir armazenamento inadequado ou poucas opções do cardápio. De qualquer jeito, os problemas que causam o efeito indesejado estão todos aí no diagrama, prontos para a gente analisar. Mas se o nosso amigo tirar mais uma ferramenta de qualidade daquela caixa de ferramentas, vai encontrar mais um diagrama. Quer ver? Diagrama de dispersão. É isso aí. Diagrama de dispersão tem sempre duas características. Uma em relação à outra. Ou é peso e altura, ou é quantidade e preço, ou é velocidade e temperatura. E sempre essas duplinhas? Sempre essas duplinhas. A ideia é estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. É, e eu proponho aí um exemplo rápido para o diagrama de dispersão. Por exemplo, para saber a relação entre a quantidade de sal no queijo e o tempo de banho em água com sal, deve-se fazer duas medições. Uma, para o tempo que o queijo fica no banho. Outra, para a quantidade de sal no queijo. E o resultado foi o seguinte. A partir de um certo ponto, lá pelos dezesseis minutos de banho, a quantidade de sal no queijo realmente sobe bastante. Reparou-se também que não adianta deixar o queijo muito tempo além dos dezoito ou vinte minutos, porque a quantidade de sal vai ficar praticamente a mesma. Mesmo assim, ainda está faltando uma ferramenta das sete ferramentas de qualidade. Sabe qual é? Vamos a nossa última ferramenta, que é gráfico de controle. Ele serve para a gente pesquisar tendências e padrões que acontecem ao longo do tempo. Tendências e padrões. Por isso ele é muito bom para a gente monitorar um processo industrial. Claro, porque assim a gente pode reduzir as variações no processo. Isso. Tá bom. Que tal a gente dar um exemplo para dominar aí esse gráfico de controle? O gráfico de controle vai muito bem, por exemplo, para ajudar a resolver o problema de uma empacotadora, porque a quantidade do produto nos pacotes pode não estar correta. Foi resolvido o problema pesando-se tudo direitinho, pacote por pacote, e obteve-se o seguinte gráfico. O gráfico indicava que a maior parte da produção tinha até mais que os 500 gramas especificados. Mas indicava também que alguns pacotes saíram de fato com um índice menor que o de 500 gramas. O Aderbal, vamos fazer o gráfico de controle aqui todo dia. É isso aí, meu chapa. Tá vendo porque as sete ferramentas são os melhores instrumentos para manutenção da qualidade? O processo fica mais eficaz e o produto fica com qualidade. É, mas tem uma coisa que tem tudo a ver com a qualidade do ensino que a gente não falou aqui até agora. O quê? A revisão. A revisão é super importante para quem está aprendendo, não é, Aderbal? Pegou o espírito da coisa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente aprendeu quais são as sete ferramentas da qualidade. Você conheceu uma por uma. A estratificação, a folha de verificação, o histograma, o diagrama de pareto, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de dispersão e o gráfico de controle. Como eu falei no início dessa teleaula, todo mundo tem que fazer parte da qualidade. Agora é com você. Nosso curso de qualidade fica por aqui. Mas você ainda vai fazer os exercícios e tem a oportunidade de experimentar no seu trabalho como se faz qualidade na prática. Boa sorte e até a próxima. Boa sorte e até a próxima. Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Telecurso 2000 Telecurso 2000 Telecurso 2000 00 Obrigado.